Olá pessoal, professor Márcio mais uma vez, espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trabalhar um pouquinho com vocês do floreio. O floreio são elementos que você tem uma liberdade na capoeira de criar os movimentos, eles são elementos acrobáticos dentro do jogo da capoeira, que você pode usar para se defender, para atacar, para contra-atacar, para se locomover na roda. Junto com os exercícios que eu vou passar, que são exercícios básicos, eu vou deixar um vídeo também para que vocês consigam acessar e verem como eu uso esse floreio dentro do jogo da capoeira, beleza? Então vamos lá, lembrando que para a gente começar, sempre é importante a gente fazer um aquecimento antes, um alongamento, fazer a nossa ginga, soltar um pouco o nosso corpo, para depois a gente fazer esses movimentos que eu vou estar passando hoje, para não acontecer lesão, tá bom? Então vamos lá! Bom galera, então, o primeiro exercício de floreio, que é a ponte. A ponte é um exercício de flexibilidade, que utiliza flexibilidade de ombro, da articulação no ombro e da coluna também. O importante antes de fazer é sempre lembrar de se aquecer, como eu já falei anteriormente, e lembrar de compensar essa musculatura da coluna para você não sentir dor no outro dígito, tá? Então o exercício é simples, vocês vão fazer umas 10 vezes aí em casa, mas todas as vezes que você fizer, vai fazer um exercício de compensação para que você não tenha essa dor do que eu falei agora. Então o que nós vamos fazer? Vamos apoiar o nosso pé aqui, essa ponte, eu vou virar ela, vou mandar uma voltada para o chão, para a orelha, vou colocar ela aqui, ó, e vou fazer força para cima, subir. Vou segurar aqui em segundos, olha lá para cima, seguro, conto os mil segundos e desço. Aí o exercício de compensação é abraçar a perna, o joelho, o peito, contrair o benômico, né, ó, amarrir, segurar um pouquinho e aí você vai fazer de novo, tá? Então lembrando de fazer 10 vezes para você ficar com uma flexibilidade boa de coluna. O outro exercício é o baú, que é a estrela, que nós vamos começar nesse plano aqui, ó, na cocorinha. Então eu vou levar o braço para o lado, o outro bairro também, e essa perna já vai subindo, ó, subiu, aí eu vou passar para lá, ó, passeio. Faço a mesma coisa para o outro lado, ó, venho, a mão, a outra, vou erguendo o ladril, vou erguendo a perna, passeio para o outro lado. Faço a mesma coisa para o outro lado.